E aí galera, hoje eu vou gravar uma música Ausada Amor do cantor Izey Asad E eu espero que vocês gostem, se você gostar não se esqueça de curtir É muito importante, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que você achou É isso Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sobraste sua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Oh, o que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Inimigo fui, mas teu amor tomou por mim Tu tens sido tão, tão bom Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Oh, o que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Derruba muralhas, destrói mentiras, pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas, pra me encontrar, Jesus. Derruba muralhas, destrói mentiras, pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras, pra me encontrar. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O que deixa, as noventa e nove, só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem berce-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, 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 oh. Legenda Adriana Zanotto